Na manhã de hoje, policiais civis lotados da Delegacia de Polícia de São Miguel do Iguaçu, com apoio da Rotam de Medianeira, com apoio do DENAC de Cascavel e do S.O.I. de Cascavel, realizaram um bate-gras no nosso setor de carceragem. E como é comum, encontramos celulares, algumas ferramentas proibidas, algumas drogas, fumo, enfim, vários objetos proibidos em setor de carceragem. É importante dizer que quanto mais se aproxima o final do ano, maior o número de custos que faremos na nossa cadeira. Isso é importante pra todos, inclusive pra segurança dos preços.